Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 29 de Flight Simulator, com isso meu ouvinte. Com aqui com o Boeing 737-700, Papa Romeu, Bravo, Bravo, Sierra, com o grupo Punk Safra, para fazer um post saguarona para São Paulo, Guarulhos. Mesmo dia com o vídeo anterior, galera. Resumiu fazer um pouco para São Paulo em Caosca. Provavelmente até 6 de Sábado, queremos Fitch X Plane ou Fitch Orlando para São Paulo. Provavelmente. Então vamos sem caca. Caca aí com açufinha, mas se não aceca o nosso fogo. Tchau. 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 Enfim galera, eu tenho uma proposta para vocês, o que é ação um 737 executivo do canal? Pra vocês forem por aí, o que é então, aqueles site aí são um segundo que tá aí em passo fundo, vou ver se calco para florir para nos próximos dias, mas bom galera, bora lá. Será que o tronco, cara? Tchau. Uma criança que colou, ah não, ah, ele quer ficar fugado, é o louco lá. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Até isso que eu estou esperando com o CSI, o SafeI só lançar aqui galera, com o simulador. Ok, senhor, o bypass pan está instalado. Existe. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. Please set parking brakes. Please set parking brakes. Publican brakes set. Lending the aircraft. Standing by cruise guard. Go ahead. Okay, cleared for push start. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. Who can start the engines? Who can start the engines in sequence? Who can start the engines? He had a new engine. ... Eu vou ir com vocês no Facebook na Afegança e passar Guaruna só para migração definitiva O X-Plane 11 aqui para o Friar e simulei e cortou esse meu incidente Próximo dia. 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 Secret. Há algum problema. Acho que vai subir agora. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, galera, até 100 para 10 mil pés. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. São Scarface com paraca cocau Pouço alcoriçado Próximos para o pouso Pouço alcoriçado 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 Vou terminar esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou!